Irmãos e irmãs, na fé em Cristo, a passo, o pastor Marcos Jairé Belin, que é responsável pela motivação da oração da noite do dia de hoje. Medite e ore comigo o tema da empatia. Empatia é a capacidade de colocarmos no lugar da outra pessoa e, dessa forma, tentar entendê-la. É a busca por sentir o que a outra pessoa sente. O apóstolo Paulo ensaiou essa abertura de forma muito bonita quando diz, fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Que belo exemplo. Paulo não se entende como sendo o centro da atenção do evangelho. Ele se entende como alguém que anuncia o evangelho e, para poder fazê-lo, precisa ser empático com as pessoas. Precisa colocar-se no lugar delas para entender o que precisam e a forma como o evangelho pode ser a resposta para as questões da vida delas. Esta é a mensagem de hoje. Ser pessoa em empática com as outras pessoas, buscá-las, compreendê-las no que precisam e oferecer-lhes a resposta evangélica em conformidade com a sua necessidade. O evangelho sempre faz a diferença na vida das pessoas. Oremos a Deus. para conosco. Ensina-nos a sermos pessoas empáticas, a colocarmos-nos no lugar de quem vive a reclusão social e está cansado e depressivo. Ensina-nos a sermos empáticos com quem está com fome, com quem está com medo, com quem busca o perdão. Que pela empatia sejamos vós do evangelho que cuida e salva. Que esta empatia, Senhor, comece em nossos lares. Que marido possa compreender empaticamente a esposa, colocando-se no lugar dela. os filhos no lugar dos pais, os pais no lugar dos filhos, os netos no lugar dos avós e assim por diante. faz-nos, Senhor, crescer em comunhão pelo dom da empatia. Por Cristo Jesus. Amém. A benção do trino Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, venha sobre você, permaneça contigo e com a tua casa hoje e sempre. Amém.